Fala, galera! Bem-vindos a mais uma Perguntas e Respostas com o Bernardo e a Laura. Hoje ela está se apresentando por mim. Ai, meu Deus! Aqui é o Bernardo e nós somos o Playdance. Então, que nem a Laura já falou, mais um quadro de... Perguntas e Respostas. Para vocês, naquele estilo papo reto. Hoje, eu quero que vocês, antes da gente começar respondendo, escrevam aqui nos comentários. A Laura está toda arrumada, né? No estilo social e eu estou no estilo... Fitness. Fitness. Eu quero que você escreva aqui nos comentários como é que você está vestida agora. Se você está vestida com uma roupa mais de exercício, uma roupa mais fitness ou se você está com uma roupa mais social, se você está se identificando com a Laura ou comigo. Beleza? Olha só! Hoje o papo é reto, gente. A gente vai fazer uma brincadeira aqui com vocês de Perguntas e Respostas. A Laura vai estar guiando hoje com essas perguntas que foram mandadas lá no nosso... Instagram. Arroba playdance.weburn Sempre, pessoal, que vocês tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários do YouTube ou no nosso Instagram que a gente vai estar respondendo vocês o mais rápido possível. Beleza? Então, a gente selecionou algumas de uma caixinha de perguntas e respostas. Algumas perguntas bem legais, bem relevantes, que com certeza vão fazer diferença na tua jornada junto com a gente. Lembrando que hoje, sexta-feira, ainda estamos em Black Friday, ou seja, 50% de desconto de R$29,90 por apenas R$14,90 por mês para tu ter acesso a todos os nossos programas completos, quase 2 mil aulas completas para quem quer emagrecer, para quem quer definir o corpo. Se você é mamãe, se você é papai, se você é filha, se você é filho, olha, é uma excelente oportunidade para, independente do seu nível, sendo iniciante, intermediário, avançado, você ter resultados de verdade ainda nesse verão. Até porque o desafio começou quarta-feira, quem não sabe o desafio 21 dias, que eu e a Laura estamos num grupo VIP, montamos um grupo VIP lá no WhatsApp, começou quarta-feira. Então, se tu comprar ainda hoje nos links que estão aqui na descrição, tu já entra direto e, ó, em apenas 21 dias tem resultados incríveis junto com a gente. É isso aí, ó. Lembrando que para participar do desafio, chama a gente lá no nosso Instagram, arroba playdance.iburn, nos envia uma mensagem de direct, com o seu nome completo, o e-mail, o comprovante, a gente já coloca você dentro do grupo, tá certo? Valeu, gente! Vamos começar, então? Vamos lá, primeira pergunta. Yara, perdi 10 quilos com remédio. Tenho medo de não conseguir manter. Me ajude, por favor. Yara, primeira coisa, se tu tomou remédio, tu teve, a gente parte do princípio, um acompanhamento médico, né? O teu medo, ele é bem palpável, ele é super possível. Eu não sei exatamente em quanto tempo tu perdeu esses 10 quilos, mas a partir do momento que tu começou a te medicar, é interessante tu manter esse acompanhamento com esse médico, porque ele estartou o teu processo de emagrecimento. Então, quem começa utilizando o remédio, mantém um acompanhamento com o médico, fazendo exames, se possível com o nutricionista, e claro, sempre que possível, faça exercícios com acompanhamento, que é justamente o que eu e a Laura propomos dentro, por exemplo, do nosso Instagram, pra quem tem o aplicativo Burnplay, onde a gente consegue dar uma personalizada no atendimento, conforme o caso. Mas que bom que você já conseguiu, não digo sempre, mas em casos específicos, os remédios também são bem-vindos. Agora, o grande ponto é, o que vem depois? Lembrando que remédio, ele remedia, ele coloca para frente aquilo que a gente tem que resolver. Então, o remédio a curto prazo, ele é relevante muitas vezes pra gente, inclusive, por exemplo, sanar uma dor. Então, eu tô com uma dor agora no momento, eu não consigo pensar, então eu tomo um remédio pra remediar essa dor. Mas lembrando que ele não tá tratando a causa em si do problema, ele só tá demorando um pouco mais pra resolver. Então, é legal saber o motivo de tu tomar remédio, se esse motivo, por exemplo, é porque tu sente muita fome, porque muita fome também pode ser relacionado a um desequilíbrio hormonal devido a uma má alimentação. E aí, a gente vai pra um campo bem mais complexo. Então, é interessante pensar o motivo do porquê tu tá tomando esse remédio e pensar na causa do porquê tu tá tomando esse remédio. No caso, um exemplo bem simples, sinto muita fome, tomo um remédio pra reprimir essa fome, né? Pra reduzir a minha fome, a minha vontade de comer. Então, tem que descobrir o porquê que tu anda sentindo muita fome. E aí, pra tratar isso, tratar a causa, e aí tu não vai precisar tomar remédio a médio e longo prazo. Então, sempre pense na causa, trate a causa pra não ter que tá depois tendo que tomar mais remédios. Valeu! Próxima pergunta! Patrícia, e com a ajuda de vocês, eu eliminei 32 quilos em 5 meses com muita dieta e exercício saindo sedentarismo. Caraca! Nem foi uma pergunta essa, né? Foi mais um... É verdade, mas olha só, 32 quilos em 5 meses, né? Exatamente. Isso daí, gente, dá praticamente 6 quilos por mês. Vocês têm noção do que é isso? Uma pessoa perder 6 quilos por mês, mais de 30 quilos e mudar de vida. É justamente isso que a gente propõe, de um jeito muito mais leve, de um jeito muito mais divertido, pra você fazer sozinha, com a sua família, com o seu marido de novo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, não importa o teu nível. A grande questão é você se movimentar. Você fazer um exercício que, que nem o nosso slogan diz, né? Do play dance, que surgiu de uma forma completamente despretensiosa, mas com muito amor, que é sorrindo é mais fácil. Então, a gente consegue se apropriar muito mais do processo e curtir ele. Então, se você quer ter resultados que nem a Pathy, clica no link aqui da descrição, aproveita. Até porque a Black Friday acaba segunda-feira, dia 6. Então, ó, 50% de desconto pra você dançar junto com a gente, se divertir, botar pra quebrar junto com a Laura e junto comigo. Valeu? A Luíja, que inclusive está no desafio. O que que ela mandou? O que vocês acham sobre o uso de cintas para queimar gordura? Eita! Bom, já começando, cintas, ela não tem função de queima de gordura. Queima de gordura, a gente precisa ter um gasto calórico pra conseguir eliminar gordura. O processo físico, bioquímico dentro do nosso organismo é bem diferente, tá? A cinta, ela teria a função de modelar o corpo. E ela até pode dizer que modela por um breve momento. Porém, ela dá um efeito rebote muito pior. Por quê? Pensem comigo, tá? Pensem comigo. Toda ação tem uma reação, vocês concordam? Então, o uso da cinta, ela faz uma força para dentro. Quando a gente, a nossa musculatura, pelo fato de estar recebendo essa força para dentro, ela faz uma força para fora. Porque, como eu falei, toda ação tem uma reação, inclusive, da mesma força. Então, se eu empurro o Bernardo aqui, ele vai estar me empurrando com a mesma força. Isso é o que acontece com a cinta modeladora. Tem uma força que vai para dentro, a nossa musculatura faz essa força para fora. E o que, na verdade, a gente quer? A gente quer que a nossa musculatura faça força para dentro e para cima. Então, já é... Digamos que a mecânica do organismo ali, a mecânica da musculatura, ela não está cumprindo o papel que ela deveria cumprir. Então, o uso da cinta é justamente fazer um trabalho oposto daquilo que a gente gostaria. Só deixa eu fazer uma pergunta antes de te seguir. Eu quero que as pessoas já escrevam aqui agora, nos comentários, se você já fez ou já pensou em fazer, ou até mesmo se conhece alguém que fez ou faz uso de cinta modeladora. Segue. Muito bem. Então, assim, claro, por exemplo, às vezes tem uso pós-operatório. Por que o pós-operatório usa as cintas, né? E nem a cinta modeladora, eu acho que eles usam uma cinta cirúrgica mesmo, que é para conter o edema, o líquido ali, para evitar que aquela região... É um caso mais específico. Exato, é um caso específico. Não é no caso estético, exatamente, da cinta modeladora. Então, o que a gente quer? Que a nossa musculatura, ela faça a força para dentro e para cima. E a gente precisa ativar essa musculatura para conseguir isso, e não é através da cinta. Tem uma técnica que se chama hipopressivo, que tem essa função. Você já ouviu falar hipopressivo? Escreve aqui nos comentários. Que ela tem justamente essa função de fazer o músculo, fazer a força para dentro e para cima. Por que para cima? Porque a gente também vai estar trabalhando a musculatura ali do assoalho e pélvico. Que evita, então, incontinência urinária, incontinência fecal, vários problemas relacionados à região pélvica ali, por exemplo, espirrar e fazer xixi, que é comum até em determinadas idades. Então, a gente tem que pensar um outro caminho. E o hipopressivo, a gente consegue cinco minutos por dia resolver o problema que, muitas vezes, a gente precisaria, sei lá, de uma cinta modeladora, ficar usando por horas, meses, para a gente conseguir esse efeito. E, na verdade, quando para a cinta, o efeito... Quem sabe a gente não traz um dia aqui mais conteúdo sobre hipopressivo, né? Então, próxima pergunta, Lemor. Olá, Issa Dorinha. Queria saber mais sobre como vai ser o desafio. Já sou assinante. Ó, então, Isa, a gente já começou, né? Agora a gente está postando esse vídeo sexta-feira. Muito provavelmente a gente já te respondeu ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou até mesmo dentro do próprio grupo. Afinal, o grupo já começou. Mas quem está querendo começar agora, gente, resumindo, o Desafio 21 Dias serve para você emagrecer em apenas 21 dias, ou seja, do dia 1º de dezembro até o dia 21 de dezembro, você vai ter resultados incríveis. Ah, Bernardo, mas eu sou iniciante. Pode fazer. Ah, mas eu sou avançado. Pode fazer também. Bernardo, tá aí, eu posso fazer com a minha filha? Posso... Pode fazer. Tá todo mundo permitido. Claro, salvo exceções. Tô com o joelho machucado, tô com o pé quebrado, aí já complica um pouquinho. Mas o Desafio, ele está disponível dentro do aplicativo eBurnPlay. Então, se você clicar no link da descrição, fizer a compra do aplicativo, tu vai ganhar totalmente de graça o acesso ao Desafio 21 Dias, mesmo ele já tendo começado. Então, tu vai conseguir ter resultados também através do link aqui da descrição. Valeu? Isso aí. Janaim, posso praticar os mesmos exercícios todos os dias dançando? A mesma música de vocês? Olha, dançar todos os dias a mesma música, eu fazendo uma relação com fazer sempre o mesmo tipo de exercício ou fazendo sempre a mesma coisa todos os dias, os meus resultados serão sempre os mesmos. Então, o que a gente busca, por exemplo, dentro do Desafio 21 Dias, pergunta anterior, é buscar organizar a melhor estrutura de aulas para você ter resultados rápidos e de verdade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não coloca sempre a mesma intenção em cada aula. A gente busca, dentro de uma ideia de programa, trabalhar o emagrecimento. Mas cada aula tem um foco específico. Cada música tem um objetivo específico, sendo que elas se complementam e te levam a ter um resultado muito mais rápido, ou seja, no menor espaço de tempo. Se a gente colocasse sempre o mesmo estímulo em todas as músicas, em todas as aulas, dentro do Desafio 21 Dias, os resultados seriam sempre os mesmos. E o que aconteceria seria um efeito platô, que é exatamente o que a gente não quer. A gente quer buscar o tempo inteiro, trabalhar uma parte do nosso corpo, trabalhar outra, trabalha o cardio, trabalha a força, trabalha a resistência. Então a gente busca sempre otimizar a aula ao máximo. Isso é bem legal, porque tu não precisa de uma hora para fazer a nossa aula. Às vezes, por exemplo, Play Dance Heat Sertanejo, que tem aulas dentro do Desafio 21 Dias, que foram selecionadas do Play Dance Heat Sertanejo. São aulas de 10, 15 minutos. São aulas muito rápidas, são certeiras. Por exemplo, Play Dance Heat 3.0. Já temos aulas de 20 minutos, 21 minutos, 22 minutos, 25 minutos. Mas cada uma delas tem um porquê. Então, resumindo tudo, é importante fazer sempre a mesma? Acredito que não seria a melhor estratégia. Interfere fazer o Desafio 21 Dias, como utilizado nesse exemplo que eu trouxe. E depois fazer ela? Não interfere. Mas a prioridade dentro de um protocolo, vamos dizer assim, de aulas buscando emagrecimento, seria o Desafio 21 Dias. O restante seria um plus, um complemento à estratégia trabalhada dentro do Desafio. Beleza? Próximo! Slime! Lara, eu estava fazendo as suas aulas pelo IBARN, mas fiquei grávida. Posso continuar? Desafio 30 Dias? Ela pode continuar o Desafio 30 Dias? Slime, a gente depende muito do aval do teu médico. A gente não sabe exatamente como está o teu estado físico, se é uma gravidez de risco ou não, como é que está a tua situação. Agora, se tu veio de uma prática de exercícios, com frequência, tu é uma mulher saudável, sem problemas nenhum na gestação, então, em tese, tu pode estar seguindo, fazendo as aulas normalmente, mas é aquilo que a gente sempre faz aqui, é muito importante o posicionamento do médico de você, dizer sim, pode, pode seguir fazendo exercícios físicos, ou não, não pode, porque pode afetar a gravidez. Acho que é legal também tu falar do programa novo da Camila Sacks, que já já está saindo também, né? Que é direcionado para mulheres grávidas, inclusive para mulheres grávidas que nunca praticaram exercícios físicos. Olha que legal, gente, mais um benefício, mais um programa novo, que está saindo lá no aplicativo Burn Play. É isso aí. E olha, está tudo muito lindo aquele programa. Então, o cenário está animal. As aulas também, né? A gente foi até dar uma espiadinha para ver como é que estava. Olha, nossa última perguntinha. Vou ver. Consigo ficar linda assim, igual a vocês? Ai, meu Deus do céu. Gurias, rapaziada, vocês não fazem ideia como é gratificante receber o carinho de vocês, como é realmente indescritível tudo que a gente já viveu dentro do Playdance com vocês, as vidas que a gente conseguiu ajudar, de alguma forma, transformar, não só física, mas também mental, espiritual, produtividade, eficácia, autoestima, bem-estar realmente de viver e de não apenas sobreviver. A questão estética, que talvez seja esse o ponto do comentário, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua beleza. O mais importante é você se sentir bem com você mesmo. Com você mesmo. E, para isso, a gente acredita demais que um exercício físico que te traga prazer vai potencializar muito mais, vai te deixar mais produtivo, vai te deixar mais alegre, com uma autoestima melhor. Tu não vai te autoboicotar na hora de fazer o teu exercício, quando chegar tarde do trabalho em casa. E mais, tu não precisa de muito tempo. Então, essa beleza, ela está ali. Só talvez esteja guardadinha, talvez ela esteja escondida, talvez tu nem saiba que ela existe, mas se tu te permitir fazer um exercício, uma atividade que realmente expresse, aflore e até mesmo transborde todo esse teu sentimento que tem aí guardado, eu tenho certeza que a tua beleza vai ser não só igual a nossa, mas vai ser, talvez, até melhor do que a nossa. Por que não? E esse é sempre uma bandeira que a gente traz pra vocês que o nosso sonho é ver vocês melhores do que a gente. A gente não é o rei da cocada preta, a gente não sabe de tudo, a gente simplesmente estuda muito, faz tudo com muito amor e passa isso ao máximo pra vocês. Mas o carinho de vocês contribui pra que tudo isso tenha um retorno, é tudo cicle e se recicle. Então, uma via de duas mãos, a gente fica sempre se trocando e se ajudando. A única dica que eu vou dar é evitar de se comparar. Eu tenho certeza que foi um comentário super na boa intenção, mas eu fico reflexiva quando a gente recebe esse tipo de comentário de a que ponto que vocês estão querendo se comparar. Por que que eu digo isso, tá? Porque a gente tem essa tendência a querer ser que nem o outro. Tudo bem, gente, usar o outro para se inspirar. Eu me inspiro em várias pessoas. Eu me inspiro no Bernardo, eu me inspiro na Natália Arcuri, principalmente, na conta bancária dela. Eu me inspiro no Primo Rico, eu me inspiro no Joel Jota, eu me inspiro em várias pessoas, né? Vários homens e mulheres me inspiram na nova professora que eu estou tendo agora, que eu estou fazendo umas aulas de dança bem diferentes, quem sabe a gente fala mais no futuro. Mas, por exemplo, me inspiro na Gisele Bündchen, mas eu não quero ser a Gisele Bündchen. Por quê? Porque ela teve a jornada dela, ela tem o corpo dela, ela passou pelas dificuldades dela, eu tenho a minha jornada, eu tenho o meu tipo de corpo, então, eu tenho as minhas possibilidades, minhas possibilidades financeiras, minhas possibilidades motoras, eu tenho as minhas condições de vida, né? A vida que eu vivo hoje, a estrutura que eu tenho hoje, é muito baseada no que eu constei, então, eu não posso estar me comparando a outras pessoas que passaram por uma trajetória diferente, muitas vezes, eu não sei nem como é que foi. Então, a gente só tem que tomar cuidado que quando a gente se compara, às vezes, a gente não conhece a jornada do outro, não sabe pelo que o outro passou e acha que é mais fácil, né? Às vezes, fácil, ou foi boa a jornada, a gente realmente não sabe. Então, só te dou, eu fico muito feliz, muito feliz, muito feliz com esse comentário, só trago essa dica para ti. Valorize-se, né? Exatamente, te coloque para cima, queira ser sempre, todos os dias, um pouquinho melhor da pessoa que tu é. E agradeça. Exato, porque isso vai fazer com que o mundo seja melhor. Se todos nós buscarmos sermos um pouquinho melhor todos os dias, o mundo vai ser um lugar melhor e a gente não vai estar precisando se comparar com ninguém. Que bonito! Fechou, pessoal? Então, mais um Pergunta e Resposta para vocês, quase 20 minutos de bate-papo, foi muito legal, várias perguntas inéditas, alguns depoimentos, algumas angústias, mas se você ficou com mais dúvidas, escreve aqui nos comentários que a gente vai vir a responder o mais rápido possível a todos vocês. lembrando que Black Friday está acabando com 50% de desconto em todos os nossos programas completos, todos os desafios para quem quer emagrecer, para quem quer definir, para quem é iniciante, para quem é sedentário, para quem é intermediário, para quem é avançado, para todo mundo. Menos de 50 centavos por dia. De R$29,90 por apenas... R$14,90. Por apenas... R$14,90 ao mês. Por apenas... De R$50 centavos por dia, gente. Está muito acessível. Não, aproveitem. Link aqui na descrição, mandem para nós o direct para fazer parte do jogo. Esperamos vocês no desafio. Beijo! Beijo, gente! Até o próximo vídeo. Bom final de semana.